Amigos, estou aqui novamente com a minha amiga, a Lígia Bacheco, e vamos responder algumas perguntas sobre o tema desta semana, que será o divórcio. Então nós vamos esperar mais algumas pessoas ir se acomodando, chegando ao Periscope para estudarmos a Bíblia juntos. Vamos ver aí, dependendo, como estávamos comentando com a Lígia, dependendo da reação do público, se for assim, se vocês gostarem desse tipo de participação, do Periscope, das respostas, das perguntas, acharem que vai ser algo importante para fazer, nós vamos continuar, obviamente, fazendo toda semana. Então vamos dependendo da reação de vocês. Então, compartilhe com os amigos. Você tem um amigo cristão, de outra iluminação, ou um amigo que não é cristão, compartilhe com eles, a forma de contato conosco, por meio do Periscope, para nós envolvermos muita gente no estudo da Bíblia. Tá bom? Pode pedir para fazer perguntas. Então, a Lígia me falou que já podemos começar a fazer perguntas. O tema de hoje, então, é divórcio. Faça a pergunta que você quiser, referente a este tema, para nós buscarmos a resposta na Bíblia. Tá ok? Então vamos começar. A pergunta da Suelen Martins, no Instagram, ela perguntou assim, estou passando por isso. Meu esposo saiu de casa, está com outra pessoa, tem de tudo para voltarmos, mas ele diz que está confuso e não sabe o que quer. Tenho fé em Deus que ele vai voltar. Meu filhinho está sofrendo muito. Ora em corpo, por favor. Então, realmente o depoimento desta mulher é o de muitas mulheres que têm sofrido com o abandono do lar. Então, neste caso, vamos aqui abordar essa questão do ponto de vista do aconselhamento cristão. A confusão pela qual o seu marido passa é típico da pessoa que está assim, no êxtase daquela paixão romântica. Ele não ama a amante, porque o amor não se desenvolve assim de uma hora para a outra. Ele está aí apaixonado. Agora, há uma informação importante. A paixão romântica, ela dura pouco, dura no máximo aí em dois anos. O que que acontece? É bem possível que quando ele se arrepender, seja tarde demais. Então, o primeiro ponto, minha irmã, você fez muito bem em continuar tentando restaurar o seu casamento. Ok? Isso é muito importante. Agora, você errou num ponto apenas. E você pode corrigi-lo ainda. Não sei se vai adiantar agora, mas você pode remediar de certo modo. Quando um monge trai, você tem que usar a técnica do amor, tem que ser firme. Esqueça essa baboseira, que dizia assim, ah não, aceite e fique orando por ele. Isso é conversa furada de quem não sabe o que está dizendo. Você vai se orar pelo restabelecimento da sua relação, mas você também vai agir. E essa técnica do amor, tem que ser firme, foi ensinada pelo grande psicólogo, o doutor James Dobson. Você tem que chegar para ele e ser muito claro. Olha, eu sei que você está confuso, mas eu ainda lhe amo. Mas ao mesmo tempo em que eu lhe amo, eu vou lhe dizer uma coisa, e vai ser a única vez que eu vou lhe dizer isso. Você vai escolher entre ela ou eu. Saiba que a tua decisão será eterna. A técnica do amor de ser firme faz o quê? Você demonstra ainda que ama, que está interessado na relação. Mas você também joga o indivíduo na parede para tomar a decisão. Então ele vai ter que usar da razão. Ou ele vai ficar com aquela amante que está dando para ele ali aquele êxtase romântico que é momentâneo, ou ele fica com a família. E, obviamente, que o mais sábio sempre vai ser ficar com a sua família. Então, minha amiga, usa essa técnica. Coloca na parede. Ah, mas e se ele disser que prefere ir com a outra? Azar. Fazer o quê? Você não vai ficar aí. Você pode até chorar e deve expor a sua tristeza. Mas não faça na frente do abusador. Quando ele disser, eu prefiro ela então. Vai com Deus e, pelo menos, seja um pai presente com o seu filho que precisa muito de você. Eu viverei bem sem você. Dá essa dura nele. Segue a sua vida. Pode ser que com essa sua dura ele tome uma das duas posições. Ou ele vai se admirar. Nossa, ela vai viver bem sem mim. Isso pode despertar nenhum interesse para querer voltar para você. Ou ele pode decidir ir de uma vez por todas e deixar você livre para seguir a sua vida. Tá bom, minha amiga? Use a técnica. O amor tem que ser firme. E não tenha nenhuma dúvida. Olha, o que o diabo tira de nós, Deus dá muitas vezes mais. Creia nisso e seja feliz. Bom, a Nathalie Turiel perguntou pela página Dona Mira no Facebook e disse assim Tenho dificuldade para entender porque muitas igrejas tratam divorciados com tanto preconceito. Sou divorciada, meu ex-marido engravidou duas mulheres fora do casamento e fui maltratada em várias igrejas. Hoje estou numa igreja grande onde entro, congrego, falo somente o necessário com algumas pessoas e pronto. Fiquei traumatizada. Desculpa, foi só um desabafo. Minha amiga, foi muito bom o teu desabafo pelo seguinte. Eu sou casado com a minha esposinha, Nayara, que há uns nove anos. E eu vou abrir abertamente o jogo com vocês. Eu estou no meu segundo matrimônio. Então eu sei muito bem o que você está dizendo. E por que eu estou lhe dizendo isso? Estou lhe dizendo isso porque na minha experiência de vida, eu percebi que muitos cristãos têm um certo preconceito por dois motivos. Primeiro, porque não entenderam ainda a justificação pela fé. Segundo, porque são hipócritas. Então tem muita gente hipócrita e você não deve realmente ligar para isso. Agora, há muitos cristãos que realmente conhecem a Jesus. Eu, ao longo da minha vida, encontrei apoio em pessoas maravilhosas. Pessoas que realmente conhecem a Jesus de perto. Pessoas que se preocupam com o sofrimento do próximo. Pessoas que se preocupam com o restabelecimento de suas relações. Então, eu lhe dou um conselho. Se aproxime desses cristãos que realmente conhecem a Cristo. Esses hipócritas, que agem como se eles fossem os mais santos dos que os outros, não se relacionem intimamente com esse tipo de gente. Respeite, obviamente, seja um irmão. Se precisar da sua ajuda, ajude. O nosso papel como cristão é ajudar todas as pessoas pelos inimigos. Muito mais, os irmãos da fé. Agora, não dê atenção para comentários preconceituosos de pessoas aí que, infelizmente, não conhecem a Cristo de perto. Tá bom? Olhe para Jesus. Siga Hebreus 12, verso 2. Ali diz assim, olhando firmemente, palotor e consumador da vossa fé, que é Cristo. Olhe para Cristo. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. Siga a sua vida adiante. O RSM Santos, não sabemos o primeiro ponto dele, que falou assim que o casamento dele acabou, mas não foi curado o tempo. Eles se separaram. E ele quer saber, ele pode casar de novo? Veja bem, meu irmão. Biblicamente, eu não posso dizer para você que pode. Por quê? Mas espere eu concluir a resposta antes de você tirar as suas conclusões. O que a Bíblia fala a respeito do divórcio e novo casamento? Vou ler só alguns textos aqui, porque existem outros, obviamente. O primeiro deles, Mateus 19, verso 9, não deixa dúvidas quanto a isso. Diz assim, ó. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. E aí, Romano 7, 2 diz que quando há a morte do cônjuge, no caso, quando não há adultério, obviamente, se há a morte do cônjuge, a pessoa está livre para o novo casamento. Então, dois motivos na Bíblia. Jesus apresenta o motivo da infidelidade e da imoralidade sexual, e Paulo apresenta a morte, como sendo as únicas duas coisas que fazem com que Deus autorize, segundo os seus princípios, o novo casamento. Agora, se você se casar de novo, e você vai adulterar, isso significa que você vai ser um eterno adulto na visão de Deus? Também não podemos afirmar esta coisa biblicamente. Tem pessoas que dizem assim, né? Ah, você que se divorciou sem as orientações bíblias, e você se casou, então agora você está num eterno adultério também, não é assim? Veja bem, quando lemos, segundo Samuel 11, 12, ali Davi adulterou, e feio, viu? Ele não só adulterou, como vai dizer, mandou matar o marido dela, tá? Ele adulterou. pagou o preço. Porque não adianta, queridos, quando nós erramos, tem as consequências dos nossos erros. E Deus permite que elas venham até para a nossa educação, para a nossa salvação eterna. Agora, Davi, para ser perdoado por Deus, ele teve que abandonar Má de Seba? Analise bem, segundo Samuel 11, 12, não. Deus pode se perdoar, o adultério. Agora, eu estou dizendo com isso, que você está livre para casar e descasar a hora que quer, já que Deus perdoa. Não estou dizendo isso. Porque o perdão divino é para quem tem arrependimento sincero. Davi adulterou, pagou o preço e sinceramente se arrependeu. E por ele sinceramente ter se arrependido, Deus perdoou o adultério dele, ele continuou com o baticeba, e desta união veio o descendente, ou o Cristo como descendente. Então, Deus pode perdoar. Agora, tem que ter um arrependimento sincero, meu irmão, e ao você seguir a sua vida adiante, tendo que ter um arrependimento sincero, isso é só Deus que pode avaliar, eu não posso avaliar isso e mais ninguém. Siga o conselho de Jesus em João 5,14. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Uma outra pessoa aqui perguntou o seguinte, ele errou, se arrependeu, se divorciou, não disse por qual motivo, só disse que errou, se arrependeu, ele pergunta, eu posso casar novamente? Veja, aqui para você, querido amigo, vai aquela explicação do que eu disse antes. Biblicamente, nós só temos autorização de um segundo casamento a partir do momento em que há imoralidade sexual por parte do cônjuge ou a morte dele. Então, a Bíblia só autoriza nessa ocasião. Agora, se você vier a casar, você pode ter certeza, você terá adulterado. Se você se divorciou, sem ser um desses motivos bíblicos aqui, com certeza, meu irmão, você vai adulterar. Agora, eu também não creio o chamado adulterio eterno, porque eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo o perdão de Deus para, repito, arrependimento sincero. E só uma créscima aqui, quando Jesus fala em Mateus 19, 9, imoralidade sexual, esse termo é o que nasce escrituras, viu? Uma vez me perguntaram, até ali já lembrei, ao meu marido, eu descobri que ele é pedófilo. Eu posso me divorciar dele? É óbvio que pode. Não somente pode, como deve. Por quê? O termo imoralidade sexual, na Bíblia, vem de um termo grego, que é o grego porneia. Palavra que originou pornografia. E ela não se refere só ao adultério. Porneia se refere tanto ao adultério, quanto à bestialidade, pedofilia, homossexualidade, ou seja, qualquer relação sexual que fuja dos padrões estabelecidos na Bíblia, é considerável na Bíblia moralidade sexual. Então, se você tem um cônjuge que pratica pedofilia ou coisa assim, além de denunciá-lo, você pode, sim, seguir a sua vida adiante com outra pessoa. Então, atende para esse termo que é mais amplo aqui, em Mateus, 19,9. Agora, perguntaram aqui, mas é só a relação sexual ou esse tipo de atividade sem ligar? Ou, por exemplo, meu marido está de conversa com alguma pessoa, isso pode ser considerado adultério? Como é que seria isso? Muito boa pergunta. Pode, sim, é o adultério, mas não é o adultério para o qual Deus autoriza o novo casamento. Qual é o adultério que Deus autoriza o novo casamento? Não é o adultério mental, não é o flerte. Jesus fala ali, Mateus, 19,9, exceto por imoralidade sexual. Aquilo envolve o praticar o ato propriamente dito. Agora, isso não significa que o flerte não seja também o tipo de adultério, mas não é o tipo de adultério que permita o divórcio no novo casamento. Que o adultério ocorre também, nesses casos, sem, obviamente, o ato propriamente praticado, encontramos o que Jesus diz aqui, em Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, vou ler o versículo 28, diz assim, Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, veja, Jesus fala aqui, existe sim o adultério mental. Quando nós mantemos uma conversa íntima com outra pessoa, ou picante, estamos sim adulterando. Agora, esse não é o tipo de adultério que isso se refere como sendo adultério passível de um divórcio e de um novo casamento. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Falar abertamente com o seu cônjuge. Não chegar de sola, com os dois pés, para arrebentar, enfim, não é assim. O que pode ser a vida pode estar acontecendo? Não estou justificando o erro. Para pecado não há justificativa, apenas o sacrifício de Cristo. Pecado não se justifica, pecado se paga. E Cristo paga por nossos pecados. Graças a Deus por isso. Agora, o seu marido, não estou dizendo que é o seu caso, mas há maridos, ou há mulheres, que procuram uma paquera extra porque estão insatisfeitos na relação. Às vezes não está tendo o carinho que gostaria, ou não é amado na linguagem de amor dele, ou dela, ou a atividade sexual não está sendo suficiente para manter essa pessoa satisfeita. Então, você tem que abrir o jogo. Olha, eu não estou gostando do que você está fazendo, de flertar com outras pessoas, e não quero que você faça isso. Agora, o que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? Você está sentindo falta de algo em mim? Eu não estou sendo uma boa mulher, eu não estou me apresentando cheirosa para você, ou eu não estou fazendo sexo da forma como você gostaria. Fala para mim, abra o jogo, vamos conversar. Então, faça essa sua parte. Muitas vezes, é só a carência afetiva dele ou dela, e você chegando assim, direto, mas com respeito, pode resolver o problema definitivamente. A pessoa pode se abrir e dizer o que realmente está acontecendo. Tá bom? Perguntaram aqui, adulterei, me separei, sei que eu fui errado, mas hoje eu estou casado com essa outra pessoa. Eu estou em pecado, o que eu devo fazer? Agora que já aconteceu tudo isso. Olha que interessante. Realmente, querido irmão, você adulterou. Não há dúvidas disso na Bíblia. Agora, a questão é a seguinte, será que para Deus você continua sendo um adultero? Eu não vejo base bíblica para isso. Você busca Jesus? Você ama Jesus? Você crê na justificação pela fé? Você reconheceu que cometeu o pecado adulterio? Ele lhe perdoa. Então, eu peço que você leia 2 Reis 11 e 12, esses dois capítulos. Ali mostra que Deus perdoa-se o adulterio quando há o arrependimento sincero. E alguns cristãos até chegam a falar assim, eu vou mostrar que isso não é lógico, nem no ponto de vista bíblico. Eu já ouvi falar de cristão que diz assim, olha, se você quiser ser perdoado, você vai ter que deixar dessa pessoa e voltar para a outra pessoa. Isso aí é tentar resolver um problema criando um outro problema. Por quê? A pessoa já deu, fez uma besteira, adulterou, e casou com outra. Pecou? Errou? Agora, imagina, ela construiu uma vida com essa outra pessoa, um exemplo, eu vou dar um chute aqui uns 10 anos. aí já tem um outro filho dessa relação. Eu lhe pergunto, qual é a vantagem em destruir uma segunda família agora? Você parou para perceber? Então, muitas vezes, neste mundo pecaminoso e desgraçado no qual nos encontramos, nós temos que escolher dois males ou menor. Destruir uma segunda família agora? Fez uma besteira, vai fazer outra? Não vejo que compense isso. Então, meu irmão, creia no perdão de Deus, siga adiante, agora lembre-se de João 5,14. Vai e não pegues mais para que não te aconteça coisa pior. E para finalizar essa explicaçãozinha dessa parte, jamais fiquemos, irmãos, irritados com a igreja por nos disciplinar durante o erro. a igreja foi estabelecida por Deus para nos disciplinar. se você ler Hebreus capítulo 12, ali é claro dizer o seguinte, que quem não aceita a disciplina de Deus é um bastardo, não é filho de Egídio? A igreja não pode afrouxar os padrões morais de Deus. A igreja, quando disciplina, ela não está dizendo com isso que você não tem mais perdão que Deus. Entende? A igreja tem que disciplinar para a igreja manter uma ordem, mostrar para as pessoas que Deus desaprova o pecado, mas com isso a igreja não está dizendo que você não tem perdão ou que você não pode ser perdoado pela graça de Jesus. Agora, a igreja tem que seguir os padrões estabelecidos por Deus, preservar a pureza da igreja e por isso, se você errou e teve uma disciplina eclesiástica, a tristeza é normal. Agora, não se revolte contra isso porque a disciplina é para o bem de todos nós pecadores. Duas pessoas estão perguntando a respeito dele. O cônjuge frequentava a igreja com eles, mas agora resolveu não ir mais e agora resolveu ou ir a outra igreja ou não ir a igreja alguma. Então, tem duas ou três pessoas nessa situação querendo saber o que eles fazem. Se eles podem divorciar, nós já vimos aqui que não é motivo para divórcio, mas o que eles podem fazer. Amiga, boa essa pergunta. Há um conselho de Pedro aqui, em 1 Pedro 3, 1 e 2. É um conselho de Pedro para mulheres, mas que também se aplica para o homem que está passando por isso. Olha que texto interessante. do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido a fim de que, se ele não obedece a palavra, ou seja, um descrente, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Está aqui? O que de melhor você pode fazer neste momento? Seu conselho já abandonou a fé, então, não ganhe-o por meio de palavras, procurei ganhá-lo por meio do seu procedimento, do seu testemunho pessoal, para que o conselho já observar a sua conduta honesta e respeitosa, ele perceba a nossa, a religião que o meu conselho segue realmente, faz a diferença na vida. ali Jesus está atuando mais diretamente, ou vou voltar ali, entende? Então, ganhe pelo exemplo, ganhe pelo amor, ganhe pela fidelidade à palavra de Deus. Palavras agora não serão o mais recomendável, agora, um testemunho sempre será bem-vindo, porque um ato fala mais do que mil palavras. Tem várias pessoas aqui, numa situação que é a seguinte, eu vou ler só uma, mas várias palavras. Claro, minha amiga. A Fernanda disse assim, ela está passando uma fase muito difícil no casamento, não nos divorciamos ainda, mas estamos separados. Tenho esperança de reconciliação, porque creio que Deus pode nos restaurar, mas será que isso é possível? Se puderem me aconselhar, ficaria muito grata. E como ela tem muitas outras pessoas aqui a ponto de se separar, que me dizem que não tem diálogo, não tem amor, que precisam de um conselho, antes de acontecer um divórcio. Pois olha, tem uma promessa bíblica aqui, espetacular, e que eu já vi esta promessa se cumprir na minha vida. Eu vou ler esta promessa e vou lhe dar duas dicas para você que está pensando em se divorciar, ou para você que está com o casamento numa crise tremenda, eu vou lhe dar duas dicas bíblicas. Uma dica bíblica e outra profissional, de um profissional, porque eu não sou profissional da área. Romano 5,5 tem uma promessa muito séria aqui, e só deve fazer essa oração que eu vou indicar quem realmente estiver disposto a isso, sabe por quê? Porque Deus vai atender. Então, se você não quiser que Deus atenda essa oração, então você não faça essa oração aqui. Agora, se você quer que Deus atenda e você quer ser feliz, então você vai fazer essa oração de Romano 5,5. Aqui diz assim, Sabe o que esse texto está dizendo? Entre outras coisas, obviamente, que o amor é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Quando eu li esse texto, certa vez eu fiz uma oração a Deus, eu me desentendi com uma pessoa e eu não conseguia perdoá-la mais. E eu, quando eu li esse texto, eu, com base nesse texto, eu fiz uma oração diretamente ao Espírito Santo. Falei assim, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor cumpra esta promessa de Romano 5,5 no meu coração. Eu não consigo perdoar mais. Eu não consigo voltar a gostar. Derrame o seu amor no meu coração segundo esta promessa de Romano 5,5. Você acredita meu amigo e minha amiga que não levou uma semana eu voltei a gostar daquela pessoa e pude me reconciliar com a pessoa. Uma coisa impressionante. Então, eu lhe estimulo, não se divorcie. lê a Romano 5,5 e com fé reclame desta promessa de Deus. Ele vai derramar amor no seu coração. Isso aí que é um milagre o que Deus faz. E além disso, eu recomendo profundamente busquem aconselhamento espiritual porque não tem como quando estamos em meio à tempestade, os dois estão no meio da tempestade, eles não vão enxergar os do sol acima das nuvens escuras. Tem que ser alguém que seja de fora da situação. Então, o psicoterapeuta ou o conselheiro cristão vai mostrar aspectos em que vocês estão acertando, aspectos em que estão errando. a psicoterapia ou o acompanhamento ou o aconselhamento vai ajudar a entenderem um ao outro. Então, eu não consigo ainda ver uma forma mais saudável de recuperar o casamento do que esta entrega do casal fazendo esta oração, cobrando a promessa de um ano 5-5 e de acompanhamento profissional. Essas duas coisas culminadas Deus faz verdadeiros milagres quando essas duas coisas são culminadas. Invista, vale a pena, você vai encontrar a luz no fim do outubro. Ok, então você pode fazer suas considerações finais para a gente terminar, aí para todo mundo que fez as perguntas e aí a gente marca para o próximo outro assunto. Tá bom, amiga Lígia. Lígia me falou que nós vamos agora fazer umas considerações finais e vamos marcar outros temas. Eu queria só dizer para você o seguinte, é Deus fez o casamento para que ele nunca acabasse. Em Jerícios 2, 22 a 24 lemos isso. Mas infelizmente o pecado afetou todas as áreas do ser humano, inclusive o casamento. Todos os relacionamentos foram afetados pelo pecado. E se o seu pé afetado, creia que o perdão de Deus, que o amor de Deus por você é maior do que os seus erros. Olhem para Jesus, o autor e consumador da sua fé, de acordo com Hebreus 12, 2, sigam a sua vida adiante e viva sempre, sempre escolha pelos padrões de Deus. Porque a nossa felicidade está em obedecermos àquele que criou o nosso corpo, àquele que criou a sexualidade, àquele que criou o casamento, pois ele sabe o que é melhor para a nossa saúde física, mental e espiritual. Um grande abraço, nos encontraremos em breve, novamente aqui no Periscope. Tá bom? Fiquem com Deus.